Meus amigos e minhas amigas, eu tive o prazer de participar do encontro de vocês no ano passado, mas este ano, infelizmente, não posso estar presente. Como vocês sabem, estou ainda em fase de recuperação e tenho que me poupar para em breve poder voltar às minhas atividades normais. Mas o que eu queria dizer neste encontro é que o trabalho de vocês é muito importante. Hoje, a internet é um meio importantíssimo para garantir a liberdade de expressão, a diversidade de opinião e a construção da cidadania. Ter informação e conhecer diversas visões do mesmo fato é essencial para garantir que todo cidadão possa opinar e participar da vida política do seu país e do nosso país. Por isso, a comunicação não pode estar concentrada em poucas empresas, em poucas famílias e em poucos lugares. As opiniões do povo do Norte, do povo do Nordeste, das mulheres, das pessoas portadoras de deficiência, dos pobres, têm que aparecer. E os blogs e a internet têm um papel fundamental nisso. Então, meus queridos companheiros e amigos, vamos continuar lutando juntos para construir um país mais justo e democrático, também na área de comunicação. Um forte abraço e um bom encontro para vocês. Sorte!